Pronto a mim para analisar a partida está Luís Freitas Lobo. Olá Pedro, para as duas equipas será muito importante como vão entrar em jogo. Vai ser um grande espetáculo. Escutemos então o hino. E chegou a hora de escutar o hino da equipa adversária. Música Vamos lá ver quem é a linha de início hoje. Música Música